Escutem, escutem, ó, ó, ó Quebrou a sanfona aqui embaixo da gabina aqui do escape aqui, olha Meu Deus do céu, ó o barulhão Tô mais ficando louco com esse barulhão aqui na nossa vida E daí não fica um barulho bonito, né? Fica um barulho estranho, um barulho chato Parece um barulho de caminhão descuidado Caminhão detonado, sei lá Tu é doido Quebrou a sanfonita A sanfona também tava só um papelzinho, todo enferrujado, toda podre Aí quebrou Amanhã passando três corações Agora três horas da manhã Ai, ai, ai Vamos amanhecer em São Paulo, se Deus quiser Você tá doido Aí o barilhão, meu Deus Tô só pra chegar no mega 8 pra pegar uma sanfona pra botar lá Tu é louco Que barulho mais feio Parece o barulho do 320 Quando tira a sanfona que fica um barulho assoprado, sei lá Não fica um barulho grosso, estralador O barulho é o xoxa Mas tá parecendo igual o 280 na verdade Tu é louco Não, 280 não ronca assim nunca na vida Ai, ai, ai Chama que é um surinho Parei ali, abasteci Mais 212 litrinho Vamos ver qual é a fita agora Até em casa eu acho que não chego com esse litro Vou botar mais um pouco lá não Debaixadão pra chegar em casa Mas tá bom Tá bom, tá bom Oswalda Queria passar oswalda do Atibaia antes de amanhecer Mas não sei se vai dar boa Ai, ai, essa direita aqui, olha Não dá de andar Tu é louco É sofrida Você tá doido, gurizada, hein? Troquei essa paninha ali e já deu diferença, né? Pé no suai, tô com pé no suai, ó Pé no suai Nenhum barulhinho aqui dentro, né? Nossa senhora do céu Antes estavam barulhando nos meus ouvidos Que meu Deus do céu Tá quase enlouquecendo Se eu não arrumasse essa sanfona hoje Eu ia enlouquecer Tu é doido Chuvinha de lei, né? Tamo aí na rodovia Reds que tem burro Parei ali de manhã cedo ali no 68 Pra trocar a sanfona Aí esperei o CIDEL que tava ali também Tá lá atrás lá no Bob do Cruz No Março No Casteloce 280 Aí vamos roxar agora O CWB Curitiba Eu não sei por que CWB se é Curitiba O que tem a ver Curitiba com CWB Tu é louco Tu é louco Ai, ai, ai Nossa, peraí, ó Tu é louco, cara Não escuta nada aqui dentro agora Só o barulho do meu hiper mega subventilador Subventilador Você tá doido Chegar ali agora é Que hora é? Agora é meio dia? Certo Dizem que tem fila Deu acidente no registro lá Um caminhão bateu No atrai do outro Lá na frente da base da PR Sei lá Vamos ver qual fita, né? Se não tiver nada Se tiver tudo liberadinho Então às 5, 6 horas da tarde Temos em casa Casa não, né? E daí eu vou direto pro Ceasa Pra deixar o caminhão encostadinho lá Dá uma pena, né? Aí é só aproveitar o quinto e a sexta-feira Aí amanhã se ficar vazio cedo Tem que levar esse caminhão lá pra arrumar o cardano O caminhão que tá O caminhão tá com as cruzetas unhas Eu acho que tá com as duas cruzetas unhas Duas cruzetas unhas e a luva Tá com fogo na luva E o rolamento E o rolamento centro Eu também acho que tá bom Se ficar vazio, cara Aí Se ficar vazio até mentira Eu vou levar pra arrumar de tarde Se não, só a segunda-feira Ela não mora aí Então fica vazio Vamos dar Ó, abri a mão ali, ó Igual a do dia, ó Aqui tem uma dessa aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, ó Sei, deu Sei, deu Sei lá como é que eu... O apelo e velho o nome Cê tá doida Vai fazer uma cena dos guris, é isso? A média dos guris vir mais embora É tudo Os guardas já estavam lá no fazendeiro almoçando Aí tô querendo passar a barita deles no lado de registro antes que eles venham, né? Tá ligadão, vocês estão ligados, tem que ter malandragem, né? Aí passou o lado de registro, tá tudo dominado Porque a do Manecão lá da Barra do Turbo é na esquerda A lá do Campina Grande é na esquerda Aqui é só a linha da Serra do 90 E a do registro, que é do nosso lado, do lado direito Serra do 90 na época já passou Agora falta a linha do registro Aí eles estavam almoçandinho no fazendeiro Aí nós vamos ter mudando uma retranscrição de conta, né? Que loucura! Aí nós estamos dando uma rochadinha pra passar a guarita antes deles chegar Evitar a fadiga, né? Cê tá doido só, né? Se ver se quiser vai dar boa Nassau is Grover Grande morena E o tempo parece que vai melhorar Se melhorar, vou passar lá no março lá pra deixar umas mangas pra ele Vou dar um grau no carro Na vato dele, olha lá Os céus é limpinhos, né? Ninguém é burraço Eu tô com uma azia Não sei quem comigo me deu uma azia Que olha, eu tô lá morrendo Tu é louco Música ... Transcrição e Legendas Pedro Negri